Vamos ver, segura aqui pra gente, vai mais, vai mais, vai mais Eu tenho o meu rechinho lá no meu sertão Quando eu quero descansar eu vou pra lá pra fugir deste barulhão Minha esposa também, essa vantagem eu vejo porque ela tem o sangue de sertaneja Lá não tem internet nem televisão Eu ouço o cantar dos passarinhos que alegra meu coração Lá não tem internet nem televisão Mas ouço o cantar dos passarinhos que alegra meu coração Você deve cantar? Ô Moçara, quem tem seu ranchinho não vende ele não, que ele é o descanso da sua mente